Estão na padaria Confeitaria Miradouro, padaria da Mãe do Santo Jordão. Já era do pai dele, mas a gente montou outra parte há 30 anos, que pertence só em nome dele. Então, neste momento fabricamos essencialmente o pão regional aqui da zona, tudo o cozido em forno de lenha. Depois vamos fazendo os típicos regionais daqui, como veem os económicos, o rosco e a nossa típica bola doce, que é o produto oficial e certificado nosso, exclusivo em Miranda. Nossas bisavós, na altura, na Sexta-feira Santa, iam aos fornos comunitários fazer os folás para ter na mesa de Páscoa, no domingo de Páscoa, e como não se podia comer carne na Sexta-feira Santa, com um bocadinho de massa de pão que sobrava, acrescentavam um pouco de lenha derretida no forno, com um pouco de ovos e deixavam a massa de dar um pouco. E ao esticá-la, faziam as 7 camadas, sempre de açúcar e canela, até o topo. A última camada apenas leva açúcar. Só leva apenas açúcar e canela, nada mais. Ela, ao longo do tempo, tem-se ido alterando, tem-se ido perdendo, e é com muita pena nossa. Porque a verdadeira bola doce mirandesa leva apenas açúcar e canela. Elas, ao longo do tempo, vão perdendo e vão deitando água ardente, vão deitando óleo, vão deitando, vão adulterando, mas não pode ser, não se a verdadeira bola doce é açúcar e canela. Há restaurantes que já servem como sobremesa a bola doce, acompanhada com café. E as cedenciais, as casas do realismo de óleo, também já põem na mesa sempre um pouco de bola doce, uma única coisa que eu explico assim. Apenas concorremos este ano à Feira da Bola Doce, ganhamos o primeiro prémio. Não sei, se calhar é porque estava boa demais, se calhar é porque não, não sei. Foi o primeiro ano que concorremos e que fomos a uma feira e ganhamos o primeiro prémio. Apenas concorremos este ano a Feira da Bola Doce, ganhamos o primeiro prémio.